Sangue, suor e lágrimas, Garoto Neumar comemora o primeiro título da carreira diante de um grande time, o time do coração dele, o Flamengo. A final da Copa do Brasil foi maneira, foi insana, mas agora viramos a página porque hoje tem estreia na primeira divisão do futebol brasileiro. Vamos encarar um dos favoritos ao título, o Palmeiras. Temos Fortaleza, depois já temos a revanche contra o Flamengo, teremos o Cruzeiro e se pá o Fluminense também. Nossos treinamentos não estão surtindo efeito para a nossa evolução, então vamos fazer o seguinte, de repente se a gente adquirir habilidades especiais a mais, ele pode começar a evoluir de 76 para cima e ter a chance de jogar pela seleção brasileira. Temos várias opções ali, já temos habilidade de finalização acrobática e especialista em bater pênaltis, apesar dele ter perdido um de cavadinha de sacanagem. Mas olha só, chute de primeira é uma boa para ele, cruzamento também é bom, folha seca, precisão à distância, eu acho que seria melhor ainda. Controle de cavadinha também é interessante, mas vamos de precisão à distância para ele dar um chute ainda mais forte e mais preciso de fora da área. Vamos treinar essa habilidade para 84 dias, vamos ter que tirar mais um em chute aqui para chegar no máximo, 67 dias a gente adquire essa habilidade. Falamos ao vivo da Arena da Amazônia, naquele estilo com mosaico e tudo da nossa torcida, a torcida do Amazonas. Vamos que vamos para cima do verdão, voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2, no 3. E cara, no Instagram eu estou sempre postando coisas muito maneiras, então não dá vacilo, me segue lá agora. Vire membro nesse exato momento e tenha acesso antecipado a todos os novos vídeos do Garoto Neumar, da Master com Bahia e tudo de experimentos que rola por aqui. Esse aí é o Pet Goggles, o melhor do mercado para PES 2021, 100% atualizado, fácil para tudo quanto é jogador. Tem times da Série A, Série B, tem times da Série C, Série D, europeus e tudo mais. Tá completasso mesmo, olha só as faces, os uniformes, o do Palmeiras já vai estar aí na próxima versão e tá muito insano aquele extra campo, né, que é bem chamativo mesmo. Tem também o Option File para PES 2021, caso você não tenha o PC. O Option File é para Playstation 4, Playstation 5, pode ser bloqueado, pode ser desbloqueado, funciona em qualquer tipo, tanto para PES 2020 quanto 2021. 21, autoriza o árbitro, bola rolando, o artilheiro da Copa do Brasil com 7 gols, tá em campo, ele tá com fome de gol, já vai aparecendo aí na direita, mas não quiseram tocar para a gente. Garoto Neumar já tenta dar um giro, estica essa bola aí para o Jô, tem mais uma, hein, tô na saída, dá para experimentar ali do meio, espera a gente ter uma precisão ali, uma força maior nesse chute. O Amazonas já busca essa bola, o moleque pede e domina na caixa, tem opção ali, tem o Veiga marcando, ele protege no talento, toca de ladinho daquele jeito. Vamos olhar para a Meiuca, a tabela funciona, o garoto passou, tô sozinho, manda Jô, bateu, defendeu, no rebote o Palmeiras afasta. Começamos bem, o Amazonas conseguiu vencer um gigante aí na decisão da Copa do Brasil e a moral do elenco inteira, tá lá em cima, mano. A gente joga de igual para igual. Mais uma chance, tabelinha, Jô domina, toca para o moleque, bate de longe. O Murilo esticou o pezão ali, não deixou essa bola passar. Mais uma jogada, cruzamento fechado, não deu para chegar. A gente está pressionando e está jogando melhor que o Palmeiras. Tem mais uma do Amazonas, olha o garoto, ah, mano, a bola não chega, volta de novo. Agora, escora de cabeça, vamos Amazonas. Pediu, devolveu, limpou, tentou, passado o Zé Rafael. E tem mais um lance, dois de acréscimo. Passei, ele tocou no contrapé, mas está de boa. Vamos moleque, vamos encarando essa galera ali. O tapa na tabela, eita, bola devolvida. Toda hora quadrada. Moleque vem, cai na falta aí, não foi nada, fim de jogo. 0x0, mas a gente jogou mais que o time do Palmeiras. Fala rolando, rapaziada, contra o Fortaleza. O jogo é fora de casa e a gente tem que fazer a vitória acontecer. Se quisermos sonhar com algo além de disputar para não cair aí nessa Série A. O time tem talento para ir muito acima disso. Olha o garoto aí, já está no 360. Vai sobrando, vamos lá time. É bola ali centralizada, o Amazonas dispara. Lançamento forte demais para o Jô. Garoto, o Neumar na linha de fundo disparando. Vamos que vamos, concentra, capricha, cruza para o Jô. Perdei essa chance, velho. Eu esperei até o último segundo, só para ganhar o bote ali do adversário. E poder cruzar na moral, só que não. Só que não. Aí o Fortaleza na pressão, segurando a bola ali no ataque. Vem o cruzamento, ele meteu um voleio. Vamos recebendo esse passe, tem o Jô pedindo. O garoto solta um bolão para o Jô. É gol do Amazonas. Lançamento de camisa 10 do nosso camisa 11. Garoto Neumar. Olha aí, velho. Quase que sem ângulo. O Jô bate o goleiro Santos. Ex-furacão e ex-flamengo. Só inverte isso. Boa, garoto. Aê, de cabeça. Molecão já vai passando. Estou contigo, Jô. Só manda essa. Vai, vai. O time demora demais, velho. Quando a gente está sozinho, eles não tocam. Esperam a gente ficar marcado. Estou sozinho de novo, ó. Agora mandou. Ele mata no peito, limpa no talento. Bati para o gol. Com a perna direita. Está acabando a partida. Vamos vencendo por 1x0. Cruzamento ali forte demais. Pode acabar, Juizão. Pode acabar essa bagaça. Já deu um tempo de acréscimo. Ele quer emoção. Quer não. Um fim de papo. Vencemos a primeira aí na Série A. O time segue invicto. Um empate e uma vitória. Gol do Jô. Assistência do Neumar. Vamos que vamos, hein. Duelo contra o Flamengo. A revanche? Será a revanche da final da Copa do Brasil do último episódio? Eu espero que não tenha revanche e que a gente vença de novo. Apesar do garoto Neu já ter assumido ser torcedor do Flamengo. Torcedor de carteirinha. Será que ele vai querer jogar no rubro negro antes de ir para o futebol europeu? Se é que a gente vai ter essa chance. Espera o Amazonas. Vamos correndo sozinho. Toca aí. Bate para o gol. Como que ele defendeu, velho? Como que ele defendeu? Meu Deus do céu. Que chance a gente teve ali. O cara estava marcado. Por isso eu pedi, né. Para ele tocar e o goleiro está fora. Mas consegue voltar a tempo e salvar o time do Flamengo. E agora é contra-ataque aí do Flamengo. Tem passagem do Cebolinha. O Pedro não toca. Bate para o gol. Fechou o tempo ali. Falta em cima do De La Cruz. É uma bola perigosíssima. Garoto Neu no esquema. Vamos ficar aqui preparado para pular na barreira. Preferiram um toque para o Pedro. Com a pontinha da luva o nosso goleiro salva. Olha só no replay da jogada. Nem pegou nele, né. Foi para fora. Tem o Jô disparando. O menino Neu está ali também. Chamou na tabela. Só vai. Batida na... Batida fraquinha. Vem, Jô. Estou contigo, Jô. É agora. Vai, vai, vai. Corre para a área, Jô. Corre para a área que a gente vai tocar. Garoto Neu ameaça. Dá o tapa. Faz Jô. Defendeu de novo o Matheus Cunha. Esse cara está pegando tudo. Lateral tocado. Vamos dominando. Vamos para cima. Vai para cima, moleque. Vai para cima. Olhou. Preferiu cruzamento. O Jô sobe e não acha nada. A bola está com a rascaeta. Tirou de qualquer jeito. Sobrou com o Amazonas. Aí o Garoto Neu. Menino Neu danadinho. Já tira do arrasca. Toca na direita. Faz a passagem, mas não recebe a bola. Está pelo meio. Vamos fechando. Vai, Jô. Escora. Não, Jô. Não. Bola ali. Vem para pintar o gol o Matheus Cunha. O Matheus Cunha de novo. Só pode. Vamos ver no replay da jogada. Olha só. A gente estava ruim para chutar. Preferi tocar. Bateram. E o Matheus Cunha defende. É hora de meter um gol olímpico, hein? Já pensou? Um gol olímpico contra o Flamengo. Garoto Neu vem no capricho. Bateu ela direta para o gol. Matheus Cunha. Cara, essa bolinha na rede. Ela fez uma curva sinistra. O Matheus Cunha salvou. Na visão da batida do Garoto Neu, rapaziada. Na visão do Garoto Neu, dá um confere, rapaziada. Olha essa bola, velho. Ela ia para o gol. Ela fez uma curva sinistra. Ela ia morrer lá no ângulo. Caraca, olha que maneiro. Velho. Temos jogada. O Jô escora. O Garoto domina. Vamos para cima. Tenta achar espaço limpo. O lance vai na braba. Meteu o tapa para o Jô e falta nele. Contra-ataque maneiro. Agora é só no capricho. Vamos lá. Abriu o jogo nas costas do Fabrício Bruno. Sobrou com o Amazonas ainda, mas estava impedido. E jogada ali na dividida. A defesa afasta mal, cara. E aí o Flamengo faz 1x0. Olha o Arrasca. Na trave. No rebote. Gabigol, moleque. Gabigol, 1x0. Temos escanteio. Temos bola com o Garoto Neumar. Dessa vez ele não bate direta. Ela vai sobrando. O Flamengo afasta. Vamos ter mais um lance. Vai geral, mano. Todo mundo para o ataque. Tem lateral batido. A gente aparece aqui na esquerda também. Esticou. Atropelado. Seguiu o lance. Sassalotelli. Garoto Neumar sozinho. De fora da área. Vamos emendar para o gol. Bateu de primeira. Bonito demais. Essa bola tinha endereço. Ela desvia na defesa do Flamengo. E vamos ter mais um escanteio. Será que eu bato direto? Cara, eu acho o último lance. Mano, eu tento bater fechado e ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Garoto Neumar. Bola fechadinha. Atira a defesa. Voltou com o Amazonas. Ainda tem esquema. Cruzamento para ninguém. Vai ganhando o Amazonas. Garoto Neumar. Bateu para o gol. Desvia no zagueiro. Impressionante. Incrível, velho. Essa bola ia morrer lá no cantinho. O zagueiro salva o Flamengo. E eles vencem por 1x0. O bola rolando contra o Cruzeiro no Mineirão. O time não está bem, né, velho? A gente começou lá não perdendo, vencendo o segundo jogo. Mas esse tropeço aí com o Flamengo foi muito injusto. Porque a gente impressionou. A gente tomou conta do jogo. Mais Amazonas. Vamos, moleque. Mete marcha ali na passagem da bola. É só tocar. Meteu o passe na cara do goleiro. Explode, explode no travessão. Eu bati realmente procurando a gaveta, mano. Bati com vontade. Mas, ó, travessão segurou o gol. Aí o Cruzeiro responde nesse lance e dá uma ligada na chegada deles. Torcida do Cabuloso ali no fundo. Voleio que não foi na rede. Vamos lá, vamos lá. Segundo tempo já está acontecendo. Tem bola lançada para o Jô. Ali já foi forte. Pressionando, pressionando. Mas não dá para chegar. Ganhamos, hein? Ganhou no físico aí o garoto. Tem a aproximação. Vai limpando, tocando na moral. Vem o chute. Travado. Sobra a batida. Hugo Cabral. Goleiro ali. Reserva do Cruzeiro agora. Pegou essa. Volta de novo. Aí o moleque vem para cima. Tenta a finta. Ajeita para a direita. Gol do Ramazunas. Garoto Neumar. Ele aparece ali na ponta esquerda. Surpreende. Com um belo chute de perna direita. E limpando do zagueiro. E o Cabuloso já vem tentando a resposta depois do gol do moleque. E olha só essa ali. Nós temos goleiro também. Dispara. Vamos lá, Amazonas. Bora buscar esse segundo gol. Garoto Neumar está ali na brava. Fechando. Ah, o Jô errou o passe, mano. Eu toco toda hora. Eu dou assistência para ele. O cara me erra um passe desse. Passe simples. E acaba o jogo. Vitória por 1x0. O time está fazendo o básico do básico. Mas está dando vitória. Segunda aí para a gente. Eu sei, mano. É um início complicado ali. Mas a gente está no bolo. Oitava posição, 7 pontos. Os líderes Botafogo e Vasco estão com 10. Treinamento, 46 dias aí para a precisão à distância. Seguimos aí em estancados, né, mano. Empacados, eu diria. Com 76 de over. Está complicado de subir. Realmente está difícil. A gente precisa fazer algo mais. Jogar num time mais forte. De repente, começar a fazer uma sequência maior de gols. Nessa temporada, a nossa média está boa. 15 jogos, 8 gols e 3 assistências. É mais de uma participação a cada duas partidas. Sendo gol ou sendo assistência. Mas a verdade é que o moleque está declarando. Vamos assumir aqui a parada. Como a gente avisou na final da Copa do Brasil, no último episódio, que ele era flamenguista. E sim, rapaziada. Ele vai jogar no time do Flamengo para realizar o sonho aí de infância. E, obviamente, todo jogador que torce para um time quer jogar por esse time um dia. E a gente vai jogar para ficar realista, uma vez que ele é flamenguista. E antes que muitas pessoas comecem a comentar, nossa, mano, que clubista. Cara, as últimas quatro séries, a gente não jogou no Flamengo. Não jogamos nada, velho, com o Pitbull. O Pitbull passou longe do Flamengo. Os outros personagens lá no Geração Gamer 3 também passaram longe aqui no canal principal também. Então, fica ligado. Próximo episódio, quem sabe, hein? Se pintar a oferta aí do Flamengo, o moleque vai vestir a camisa rubro-negra. É o sonho dele. Tamo junto, manos. Esse é o Gogol's Patch. Tem o link na descrição. Tudo completão. E ainda tem o Option File. Caso você não tenha PC, o Option File era para Playstation 4, Playstation 5. Bloqueado ou desbloqueado, não importa. Roda. Tem a versão de PES 2021 e a de 2020 também. Tamo junto, é nóis. E até mais.